Parfalhosa na tarde, presa a linha entesada, a arraia arenga em currupio sauda a laia. E as zumbaias no espaço da patuleia embaixo, a arraia, ginga e pincha, enfunada, saracoteando a cauda com uma saia. Pandorga, papagaio, pipa, para o menino empinar. Pandorga, papagaio, pipa, para o menino empinar. Um pouco de papel de seda, farinhas de bambu para segurar. Um bom carretel de linha, para o menino esticar. Pandorga, papagaio, pipa. Há na história da humanidade um fato curioso. Brinquedos passam a ser máquinas aperfeiçoadas e estas novamente brinquedos. A primeira pandorga cativa, teria sido as cações. Segundo Luiz da Câmara Cascudo, surgiu na China a universal brincadeira de empinar pipas, no século XIII ou XIV. E era usada com um fito religioso, por princesas e mandarins, como oferenda para os deuses do Celeste Império. Em 1450, o brinquedo já era conhecido na Europa, onde teria sido introduzido por viajantes portugueses, que seguiram os caminhos de Marco Polo. Góia retratou na Espanha do século XVIII o uso da pipa. E no Brasil, ela foi trazida pelo primeiro colonizador, recebendo mais tarde a influência de outras etnias que lhe fizeram adquirir formas inumeráveis. Cangula, guinador, cafifa, estrela, lançadeira, quadrada, raia. Estas são algumas das diferentes formas, das variadas denominações que recebe esse brinquedo demolidor de barreiras sociais. Ele é usado tanto pelo garoto pobre, quanto pelo menino rico. E talvez seja até um elemento aproximador de camadas da sociedade, no carinho e na paixão que as crianças lhe dedicam. A pipa, dois séculos antes de Cristo, já havia sido utilizada pelo general chinês Han Xin, para enviar mensagens de uma praça sitiada a um exército de socorro. Arquitas de Tarento, filósofo contemporâneo de Platão, em 409 a.C., levantou na Grécia Antiga um papagaio de madeira. Desvinculando-se do passado ritualístico e sacerdotal, a Pandorga já serviu à navegação, à meteorologia, ao esporte e até à ciência. Benjamin Franklin, empinando no dia de tempestade uma pipa e pendurando na linha da mesma uma chave de metal, conseguiu atrair uma descarga e provar a natureza elétrica do raio, inventando em seguida o para-raios. Alberto Santos de Mon, para construir o seu 14 bis, inspirou-se num tipo de papagaio cientificamente denominado Célula de Argrê, mas vulgarmente conhecido por caixote. A brincadeira de empinar pipas não é realizada somente por crianças. Até hoje, muita gente grande se dedica a esse brinquedo. Na história das artes, muitos foram os poetas, pintores, músicos e escritores que inspiraram-se nele para suas criações estéticas. Laurence Duhal, Cândido Portinari, Eugênio Gomes e Villa-Lobos, que costumava construir Pandorgas em forma de peixe, são alguns exemplos. A construção de Pandorgas é uma arte que não se ensina. Empiricamente, é que se aprendem as técnicas desse artesanato. Obedecendo certas regras, cada um cria o seu papagaio diferente, dando um toque pessoal à sua criação. Apesar da infinidade de tipos, a pipa consiste essencialmente numa armação, numa cobertura ou forração, num cabresto e numa linha empinadora. A maioria dos papagaios possuem rabos, para lhes dar estabilidade, mas muitos modelos são desprovidos do mesmo. Periodicamente, em áreas do Rio de Janeiro e São Paulo, como a Quinta da Boa Vista, o Morro do Pasmado e o Parque do Ibiapuera, são realizados concursos de Pandorgas, onde além dos tipos mais velozes, comparecem os modelos mais apurados. Como todo produto do trabalho humano, a pipa é negociável. E existem pessoas que lutam pela sobrevivência, vendendo esse secular brinquedo. Seguindo os métodos de uniformização industrial, a pipa também passou a ser fabricada em série. No mercado, existem mini paraquedas de plástico e aviõezinhos de isopor, que nada mais são, se não distorções do primitivo brinquedo. Pelo fato de já virem fabricados, tiram todo o empenho de criatividade das crianças. Outro exemplo de industrialização do papagaio é a gaivota de pano, vendida na praia de Copacabana. Esta peça de fino acabamento, utilizada até como símbolo da terra carioca, é disputada como souvenir por turistas nacionais e estrangeiros que passeiam pelo Rio de Janeiro. A gaivota, além de já ter motivado a ornamentação pública de carnavais do passado, inspirou a confecção dos troféus do primeiro e do segundo festival internacional do filme. No passado, as caudas das pipas colocavam-se objetos cortantes para romper a linha empenadora dos papagaios dos adversários. Hoje, essa prática ainda é conservada na competição que as crianças desenvolvem entre suas pandordas. Nas linhas, passa uma mistura de cola com vidro moído, que chamam cerol. Esta mistura é talvez a principal responsável por acidentes graves, como cortes profundos e choques de alta tensão. Se humedecida, a linha da pipa com cerol vira condutora de eletricidade. Coçando na afiação elétrica, provoca com o tempo o rompimento dos cabos transmissores de energia. As condições da vida moderna O crescimento urbano E a complexa malha de fios elétricos que circunda quase todas as cidades Parece que trouxeram para a pipa sua decadência. Representam essas condições uma verdadeira ameaça para o brinquedo. Tentando evitar que, por armações de pandorgas, fique tomada a afiação das ruas, O que importa na diminuição do rendimento do trabalho dos operários, Ocupados na remoção dessas armações, Companhias distribuidoras de energia elétrica, através da imprensa, Promovem campanhas que, pelo seu caráter desestimulador, Muito contribuem para que a pipa se torne uma brincadeira do passado. Em 24 de novembro de 1970, governador do então Estado da Guanabara, Sancionou a lei número 1899, aprovada pela Assembleia Legislativa, Que proíbe o empino de papagaios a pelo menos 500 metros de distância de qualquer rede elétrica. Recentemente, pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Foi instituída uma multa, na base de um terço do salário mínimo, Para quem vender ou soltar pandorgas a uma distância inferior à estipulada pela lei, Que ainda vigora. Como áreas permissíveis, hoje, na cidade maravilhosa, Para empinar-se pipas, restam somente as praias, O aterro do Flamengo e as encostas dos morros. As favelas do Rio de Janeiro, como também os bairros suburbanos, Nos períodos de férias escolares, Formam um viveiro natural de papagaios, Onde, além da competição, estão patentes a diversificação e a riqueza de coloridos. As cores das pipas, como seus desenhos, Estão geralmente associadas a superstições e a clubes de futebol. Desde o século XIX, o papagai é recomendado por pedagogos e psicólogos do mundo inteiro. Além de colocar as pessoas em contato com a natureza, Esse brinquedo parece recompô-las do dilaceramento sofrido na competição social. Para as crianças, ele possibilita a concretização dos seus jovens sonhos, E lhes oferece uma grande abertura. A pipa ainda resiste ao destino que lhe foi traçado pela sociedade industrial. E nos últimos anos, em vez de ver diminuído o seu número, Ela tem passado por um verdadeiro incremento. Afinal, praticar esse brinquedo é soltar a imaginação. É transceder limites. É dar voo ao pássaro da infância, Que enquanto houver alento, Pulsa no lado esquerdo do peito do homem.